Fala, meu Brasil! Eu te amo, meu Brasil! Eu te amo! Ah, não! Eu vou jogar esse pó na tua cara, seu cretino! Agastando meu pó na vesti cara! Caralho, o que você fez, cara? Sujou até a lente! Voltamos! Gente, vocês viram que eu voltei mais gorda, né? Meu Brasil, engordei 3 quilos, mas provavelmente no próximo tutorial eu vou ter perdido 6, eu prometo pra vocês. Felipe, eu tô gorda, eu tô magra. Olha, levando em consideração que você me paga, você está linda e magra. Obrigada, querida. Falando em relação a... É qualquer zero. E hoje eu vou fazer um olho que eu nunca fiz no canal. Aliás, falando em olho, aquele olho que você fez da Renata Vasconcelos do Jornal Nacional foi sucesso puro! Ó! Inclusive, eu entrevistei uma mulher que estava usando um gatinho, como é que fala? Um delineador? Gatinho, sim. É, gatinho. Gatinho, igual o da Renata Vasconcelos. Provavelmente ela aprendeu aqui no seu canal. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque não chega até o fim. É. Antes de chegar no fim, ele já sobe. Tenho certeza disso. Gente, hoje eu vou fazer um olho mega pretão aqui. Estou usando só uma sombra preta, um cajal, rímel e cílio. Para mostrar para vocês que não tem nenhum segredo de fazer esse olho preto aí que todo mundo fala que ama, adora. Vamos lá, Felipe? Vamos começar. Primer. Sempre em primeiro lugar. Já vou preparar a minha pele. Estou usando aqui, ó. Mary Kay. Um beijo para a Mary Kay, que está sempre me mandando produtos maravilhosos aos outros. Estou usando a minha zona T. Gente, no dia que eu resolvo gravar o tutorial, olha isso, ó. Cheia de espinha. Cheia de pereba na cara. Porque eu já tive espinha, amiga. Isso aí é pereba? Não é pereba, não. Pereba... Ah, vai a merda. Mas isso não é pereba. Pereba é quando está muito feio, sabe? Lá no Ceará. Mas lá em Brasília chamava outra pessoa de pereba. Eu não sou do Ceará, querida. Eu sou varaibana. Desculpa, você está convivendo um pouco comigo. Eu não sei lá da Paraíba, mas em Brasília chamava as pessoas de pereba também. Tipo, pá, você é mó pereba. Tipo, Zé Mané. Tá bom, ô pereba, fica quieta. Ó, vou usar meu corretivo aqui da Mary Kay. O bom é que a gente vai ser divertido enquanto faz a maquiagem, né? Porque o Felipe é um palhaço, né? Gente, passei meu primer. Passei o corretivo aqui. Vou fazer minha sobrancelha. Mas antes eu vou dar uma secada nesse corretivo aqui, ó. Eu já estava errando. Deixa eu deixar meu olhinho pronto pra entrar minha sombra e o meu lápis. Ó, vou pegar esse lápis aqui da Revlon. Já temos corvinha própria pra pentear a sobrancelha. Ela é marrom. Minha sobrancelha tá até jeitosa. Gente, eu tô aqui, ó, preenchendo minha sobrancelha. Acabando de preencher. Penteio ela bastante. Vou pegar aquele meu penteadorzinho de sobrancelha que preenche também da MAC. Dá uma clareada. Pra ela ficar no lugarzinho. Esse produto aí, tipo, faz umas luzes. Faz. E essa cor aqui não faz tanto quanto a outra. Porque a outra clareia bem a sobrancelha. Tem vários tons. São três tons. Fiz minha sobrancelha. Agora eu vou partir pro olho. Lembra do cajalzinho? Aquele amado sempre. A gente pode usar qualquer cajal. Tem um da Vult que é maravilhoso. Eu esse eu tô usando o que eu uso sempre nos meus tutoriais. Mas vocês podem usar qualquer um. Vou fazer um traço aqui no meu olho. Vou até o final. Vou engrossando um pouco. Vendo? Eu venho até o meu limite aqui do olho. Mas tá muito grosseiro. Não tá grosseiro? Pois é. A gente vai tirar isso agora, ó. Pincelzinho de esfumar. Esse é da Dye Makeup. E vou fazer isso aqui, ó. É agora que o bicho acontece, entendeu? A gente vai diluir o traço. Ó, essa maquiagem eu já fiz na Foley pro Fantástico. Usando lápis marrom. Eu já fiz... Renata, quando eu tava no tempo do Fantástico, eu já fiz uma vez. No lugar do cajal, lápis marrom. O nome dela é Jennifer. Desculpa, foi mal. Carimbou. O que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Cara, eu nunca consegui comprar a igreja do professor de Júnior, gente. Vocês gotam em menos de duas horas. Eu fiz o cabelo da fã. Vocês já podem perguntar pra mim. Ai, Cacá, como é? Coisa ser a fã. Gente, aí eu vou esfumando. Pegar um cotonete aqui, ó. O Felipe está me desconcentrando. Limpei aqui. Tô aqui, ó. E vou esfumando. Tá entendo, ó. Aqui, do mesmo jeito. Cara, eu tô nas pessoas hoje. Isso você pode fazer com sombra. Uma sombra só. Põe ela, sai esfumando. Agora, vou entrar com uma sombra preta. Pra dar... Só pra finalizar. Isso daqui. Ó, gente. Essa paletinha da Maybelline a gente encontra em qualquer quiosque da Maybelline. Vou escolher essa... Esse pretinho aqui, ele é meio macarado. Tem vários brilhinhos. Cheio de brilhinho. E vou fazer isso daqui, ó. Ó, sempre batendo. Pelo menos a gente vai ter um brilhinho. É aquele preto, mas com brilho. A gente acha que vai ficar estranho, mas não vai. Volto com o meu cajal. Limpo aqui dentro. Lembrando que pode ser qualquer cajal que vocês tenham em casa. Não precisa ser desse daqui. Tem que passar direto na linha d'água, tá? Vou pegar um pincel. Aqui, ó. Da Dai. Esse é o 132. Precisão. Vou pegar a minha sombrinha que eu usei. Aqui, ó. Tem mais preto aqui, ó. Pra baixo. Tem um olho mais preto. Que estranho, né? Ó, na mesma paletinha eu escolho um tom clarinho. Vou pôr esse daqui, ó. Eu vou só iluminar esse daqui, ó. Gente, olha só. Voltem nos outros vídeos. E vejam. Se atualizem de todos os nossos vídeos do canal. Quem tá chegando agora. Né, Felipe? É. Gente, que animação é essa? Eu tava no meio de um bocejo. Ah, desculpa. Desculpa, gente. Pra quem tá chegando agora, o Felipe, ele é um pouco assim... Ele não consegue interagir com as pessoas. Eu já falei pra ele que tem que fazer análise, mas... As pessoas hoje em dia não escutam ninguém. Gente, partiu o rímel. Bastante rímel. Ó. Isso aqui da Nix. Gente, pra lembrar, olha só. Todas as lojas da Nix do Brasil estão fechando as portas. Infelizmente, meu Brasil. É verdade. E elas estão com uma mega liquidação. 50% de desconto em todos os produtos até durarem os estoques. Então, corre na Nix. Se você que tem São Paulo, Rio de Janeiro, vai lá e faz suas compras. Tem cada coisa boa. Porque depois, ó, só pedindo por site ou por pessoas que vão pros Estados Unidos e se tratam. O dinheiro vai cair na conta? De quem? Nessa propaganda. O que você fez? Acho que não, até. Que propaganda foi essa, Cacá? Foi legal, não foi? Não. Foi legal, sim. Não, mas é porque é uma utilidade pública. Não, porque realmente as lojas da Nix estão fechando. E as lojas da Nix são maravilhosas. Você não tem noção. Não deu certo. Agora vai entrar a lojas da Maybelline. Tô passando o meu rímel. Passar só um pouquinho, porque eu vou entrar com aquele meu cílio postiço maravilhoso. Por enquanto tá tudo porrada. Tudo estudo. É, como espantar a audiência? Me respeita, né? Nada contra a canção. É uma canção maravilhosa, né? Gente, vou fazer aquela coisa mágica que é. Se eu coxei aqui já volto, ó. Voltamos! A de pestana colada. Pega aquele meu pincelzinho da Day, hein? Que a gente esfumou embaixo. Dá só uma esfumadinha aqui, ó. Não preciso disso daqui. Parque a pele. Agora que o olho vai aparecer. Uh! Show! Ó, vou usar a minha base da Mary Kay. E aproveitar que eu estou usando o primer. Agora eu vou usar a base, ó. Ó, vou pegar o meu duo fiberzinho. E vou, ó, espalhar essa base aqui, ó. Movimentos circulares. Passei minha base. Vou pegar um corretivo aqui, ó. Estou vendo que está meio escuro esse daqui, ó. Vou passar um pouco aqui. Olha a diferença. Mostra para o público a diferença, ó. Gente, vocês viram que não tem mistério nenhum para fazer um olho preto, né? É um cajal, um lápis preto que tu pode usar. Da tua preferência. Uma sombra preta. E muita disposição para você fazer. E eu sei que você vai conseguir fazer. E se eu estou fazendo, por que você vai fazer? Tem um olho, ó, para ir para a festa. Sem gastar dinheiro. Claro, não vamos esquecer que aqui é importante economizar. E muito. Sentir a minha sobrança. Pegar um pincelzinho maior. Aqui, ó. Vocês já dão isso maravilhoso, gente. Esse daqui é o F13. Vou fazer isso daqui só, ó. Pocinho translúcido. Esse é o da Vichy. Ó. Tá despejando. Caraca, tu tossiu. Vem aqui, abandona o meu cílio. Caraca, que escuro. Cerquei minha pele. Vou vir aqui, ó. Ó, nunca usei esse pozinho de HD da Vulga. Mais escurinho para fazer um contorno. É translúcido também. Ah, que miséria. Para que pegar a tampa? Porque, gente, isso daqui rende horrores. Olha isso. Já marcou. Tá vendo? Não precisa. Menos é mais, querida. Ó, vou até aqui. Acabei com o meu contorno. Vou vir com esse blush aqui da Mineralize. Vou dar aquele sorriso angelical. Sorrisos com rugas. Rugas temos sim. E adoramos. E isso é maravilhoso. Porque isso é experiência, meu bem. Zero botox. Zero preenchimento. Ai, que lindo. Adoro falar isso. Desculpa, né? Rebeleza na praia. Batom tem que ser clarinho, né? Não tem que ser clarinho, querida. Você põe a cor que você quiser. Porque o pessoal fala, tá com o olho muito marcado, não vou botar um vermelho. Super colocaria um vermelho aqui e sairia, ó, bonita na rua. Mas hoje eu vou usar só um gloss. Quero usar uma coisa mais clean. Deixar o meu lábio mais hidratado. Vou pegar esse aqui, ó, da Kiko. Que é um gloss em 3D. E vou fazer esse daqui, ó. Beijo, me liga. Eu vou curtir a noite e encontro uma saída. Ei, sim. Beijo, me liga. Eu vou curtir a noite. Parou. Esse gloss é maravilhoso. Maravilhoso. Olha isso. Não, você não tem noção. Tem que comprar. Gente, e lembrando que é a única loja da Kiko que tem aqui no Brasil, em São Paulo. No shopping, igual até mim. Vou soltar meu cabelo aqui pra gente ver como fica de cabelo solto. Desculpa, né? Eu vou mesmo curtir a noite e encontro na saída. Porque, cara, desculpa, eu tô insuportavelmente, não insuporta. E aí? Cusiu? Então, corre aqui, compartilha, chama a amigada, vem aprender a se maquiar, vem ver as nossas histórias. A gente tá aqui, ó, esperando vocês, ó, com o coração. Bem grande, né, Filipe? Yeah! Beijo. Até o próximo.